Salvações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meelo, eu sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, chegou aí, mais uma terça-feira e como vocês bem sabem, mais uma rotação da lojinha também, e como sempre fazemos aqui no canal, nós vamos conferir cada um desses itens que foram adicionados nessa nova rotação, a missão semanal também e a paleta de cores que eles vão entregar pra gente, além do desafio dos Dragon Crystals também, que irá atualizar nas torres do tempo. Sejam todos muito bem-vindos meus amigos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessam o nosso site camelo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal relacionados aí a Mortal Kombat 1, e aproveito poder convidar você que tá aí assistindo, pra conferir a nossa live que iremos fazer hoje mais tarde, às seis e meia da tarde, né, mais precisamente aí, do beta de Monster Hunter Wilds, que vai ser basicamente o meu primeiro contato com a franquia, porque eu não joguei nenhum dos games anteriores, então vai ser muito legal ter essa primeira experiência aí com vocês. Tá tudo aqui embaixo, os links, né, acessem lá e fiquem ligados pra não perder absolutamente nada aqui do canal. Então, vamos que vamos, meus amigos, deixa eu acessar a lojinha Premium aqui, pra gente poder conferir juntos os itens que foram adicionados nessa nova rotação. Lembrando que faltam 20 dias para o encerramento dessa temporada que tá rolando, Ghostface tá chegando aí, pessoal, e eu acredito que essa semana ainda, nós devemos ter alguma espécie de teaser aí do personagem, antecedendo o seu trailer de gameplay, tá? Inclusive, a gente até fez uma live ontem do Mortal Kombat 1, completando desafios, inclusive a gente tá trocando uma ideia com relação ao próprio Ghostface, algumas coisas que tem rolado aí com o jogo, e eu acredito que além desse teaser, né, o trailer de gameplay do personagem deve chegar pra nós, se não for nessa época de Halloween que nós estamos passando agora nessa semana, né, de surpresa aí, eles trazem alguma coisa relacionada ao personagem pra gente, deve chegar na semana que antecede aí o final dessa temporada, como eles sempre costumam fazer, divulgando esses trailers completos aí dos personagens, uma semana antes do seu lançamento. Vamos aguardar pacientemente, à medida que forem saindo aí novidades acerca disso, eu vou trazendo pra vocês aqui no canal, beleza, minha gente? Então, vamos lá, nos itens Premium aqui, o que que nós temos, ó, eles retornaram com Scorpion do casamento, que é um traje de pré-venda aqui, que eles tinham disponibilizado pra gente, pra quem pegasse o Reina ou o Caos antes do jogo lançar, né, antes da expansão lançar, na verdade, a mesma coisa com a Milena Imperatriz. Então, eles trouxeram novamente aqui, pra quem não tiver adquirido a expansão em pré-venda, comprar esses trajes aqui com Dragon Crystals, caso queiram, né, eu não tenho ideia de quanto eles estão custando, então deixa aqui embaixo nos comentários, por favor, quanto que tá cada um deles, só pra poder ter uma ideia também. Temos aqui, eles mantendo, né, o Scorpion Dia de Muertos, que estava na semana passada, se eu bem me lembro, eles estão mantendo ele aqui novamente, pra quem quiser adquirir. Na parte aqui do temporário, novamente, a Milena Assassina Canibal, que tinha sumido há bastante tempo atrás aí, cara, eles estão mantendo esse traje aqui da personagem por muito tempo também. Então, é mais uma oportunidade aí, pra quem ainda não adquiriu esse traje específico dela, poder pegar aí com seus Dragon Crystals. Eu acredito que esse aqui deve estar custando por volta de uns mil Dragon Crystals, né, pessoal? É meio pesado e tudo, mas quem quiser adquirir aí e tiver essa quantidade de cristais disponíveis, tá aí. Eles retornaram aqui também com Scorpion Ultimate Mortal Kombat 3, o traje clássico do personagem. Nós temos aqui, novamente, o Sub-Zero Dia de Muertos, fazendo parzinho ali com Scorpion Dia de Muertos também. Nós temos o retorno do Sub-Zero Mortal Kombat 95, o traje clássico do filme aí do personagem. Temos aqui o Scorpion Aliança Mortal. O Reptile aqui do MK95 também retornando, né? Aqui na parte de baixo, temos o Smoke Ultimate Mortal Kombat 3. A Milena Anouncer, custando aí R$50,00, que é uma voz, né, da personagem poder falar o Round 1, Fatality, o nome dos bonecos e tudo. Pra mim, não vale a pena. Como eu sempre digo, eu sempre reforço aqui nos vídeos que a gente faz acompanhando esses itens da lojinha. E pra poder fechar, nós temos aqui também as fichas de Fatality que eles sempre colocam e não é necessário adquirir, porque a gente consegue ali cumprindo desafios dentro do jogo, seja no Invasões, nas Torres do Tempo, na KL e muito mais. Então, são basicamente esses itens que nós temos aí na rotação da lojinha dessa semana. Eles basicamente colocaram muitos dos trajes clássicos aqui dos ninjas, né? Como o próprio Smoke, o Reptile, o Sub-Zero, o Scorpion, tem traje do Scorpion aqui também. Tem vários trajes do Scorpion que eles colocaram aqui nessa rotação pra gente, né, pessoal? Porque, ó, pra você ver, Scorpion Aliança Mortal, Scorpion MK3, Scorpion do Casamento e Scorpion Dia dos Mortos. Caramba, mano, é muito Scorpion nessa lojinha, tá doido. E é isso. Vamos lá, então, pra poder dar uma conferida na missão semanal e qual paleta de cor eles disponibilizaram aqui pra nós, ó. Nós temos aqui essa missão semanal com o traje secundário da nossa querida Milena, onde eles estão trazendo aqui uma cor diferente pra boneca, né? Então, assim, mais uma vez, pelo menos pra mim, é uma missão que eu não vou correr muito atrás porque eu já tenho várias cores desse traje específico aqui dela. E pra mim, uma cor a mais não vai fazer tanta diferença assim. Mas, pra quem quiser, ó, tá aí disponibilizado os desafios que vocês precisam cumprir pra poder conseguir essa paleta aqui da Milena. Agora, vamos lá nas Torres do Tempo. Eu acredito que eles ainda não devem ter atualizado o desafio dos Dragon Crystals, né? Que, normalmente, eles fazem isso nas terças-feiras, uma hora da tarde. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, e é justamente isso, ó. Desafio semanal completo ali dos 50 pontos com os Dragon Crystals. Faltam 37 minutos no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês pra que eles façam essa atualização aqui e a gente consiga ali mais 75 Dragon Crystals. Então, fiquem ligados aí pra vocês fazerem esses desafios aqui e conseguirem esses cristais pra poder ir acumulando aí e pegar os trajes que vocês querem ali depois. Ainda mais que eles estão custando 500 Dragon Crystals cada um agora, né? Basta ter um pouquinho mais de paciência. E é isso, meus amigos. Lembrando também que faltam 6 dias pra poder finalizar esse ranking aqui das Torres do Tempo, né? Desse top 5% que nós alcançamos, inclusive, na live de ontem que nós fizemos no Mortal Kombat 1. E pra quem não pôde acompanhar essa live de ontem, pessoal, só pra poder mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tô com 510 pontos atualmente, tá? E eu já alcancei o top 5%. Então, só pra vocês terem essa ideia aí do ponto de corte a poder alcançar o nível máximo dessa tabela nessa quinzena que eles trouxeram aí pra gente. Pode ser que isso aqui modifique até o final dessa classificação e tudo mais, mas fica aí a dica pra vocês, tá? Caso queiram alcançar o top 5%, basta conseguir por volta ali de 500 pontos fazendo as torres e tudo mais pra vocês chegarem nessa posição e resgatarem todas as recompensas assim que finalizar esses 7 dias. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho trazendo aqui a rotação da lojinha, mostrando as missões semanais, as recompensas aqui também, os desafios, né? Na real, das Torres do Tempo. Deixa aqui embaixo agora nos comentários se vocês completaram aí o desafio dos Dragon Crystal da semana passada, se vocês vão completar o próximo também, o que vocês acharam dos itens na rotação da lojinha dessa semana. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... Fuemos, meus amigos! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri